Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. União, estados e municípios unidos para reduzir a criminalidade violenta no país a partir de um conjunto de ações de prevenção e repressão. Esse é o Enfrente Brasil, política pública coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem nos explica esse projeto é o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, secretário. Eu que agradeço. Esse projeto Enfrente Brasil, ele foi idealizado pelo ministro Sérgio Moro, nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, no início do ano. Nós, na Senaspe, recebemos 11 projetos estratégicos para sermos gestor. E um deles, o Enfrente Brasil, eu acho que é o cartão de visita do Ministério da Justiça. Porque, além do Ministério da Justiça estar sendo empregado como um todo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as secretarias estão nos ajudando. Nós temos 10 ministérios nesse projeto, que é interministerial, e que, se Deus quiser, a partir do ano que vem passará a ser um programa. Foram feitos um levantamento de cinco municípios mais violentos do país. Foi feita também a situação financeira, índice de desenvolvimento humano, o IVS também. Vários fatores foram levados em consideração. E nós chegamos à conclusão de que deveríamos escolher um por região, porque, culturalmente, o nosso país, que é um país continente, tem algumas diferenças. E aquele modelo que desce naquela região poderia ser replicado em todas as regiões. Então, nós fizemos o lançamento, estamos na primeira fase, que é uma fase repressiva, e que vai ser acompanhada logo em seguida, a partir do dia 30 de outubro, da fase que envolve todos os ministérios, onde nós vamos atuar nas causas socioeconômicas do porquê da violência. Então, esse é o grande diferencial para todos os outros projetos que existiram no Brasil, ou existem ainda, cada estado tem um projeto diferente, mas esse nosso é o fato de nós estamos agindo também nas causas e não só nas consequências. E os municípios Ananindeu, no Pará, Goiânia, em Goiás, Paulista, Pernambuco, São José dos Pinhais, Paraná e Cariacica, Espírito Santo. Como o senhor falou, são esses municípios que tiveram uma elevação, número absoluto de homicídios entre os anos de 2015, 2016 e 2017. Tem a questão da situação fiscal e também a questão do próprio comprometimento dos estados e municípios com o Enfrente Brasil. Perfeito. Isso também foi levado em consideração, porque esse projeto, ele exige a participação da união dos estados e dos municípios. Então, nós não podemos ter qualquer divergência na atuação das forças e dos outros ministérios durante esse período em que nós estamos fazendo um piloto. Então, nós estamos fazendo vários testes. Por exemplo, a Senad, da Ministra da Justiça, está testando um novo tipo de aparelho que é o drogômetro. Então, além de agora a gente ter o que mede o TO de bebidas alcoólicas, nós vamos ter um também que mede o TO de droga, se as pessoas tiverem usado droga e estarem dirigindo ou indo para uma balada ou qualquer coisa que seja. Então, todos esses aspectos foram levantados. O projeto está indo muito bem. Já temos redução na primeira semana, redução da criminalidade em todos esses três, que essa fase é uma fase com foco territorial. Então, nem todo município do nosso país é violento. As violências, elas se concentram em 10%. Então, dos 5.800 municípios que nós temos, cento e poucos municípios são onde nós temos mais violência. E esses municípios mais violentos, em alguns bairros, são os que têm maior índice de criminalidade. Então, esse levantamento está sendo feito pelo Sinesp, que é pela primeira vez o governo federal tem, vamos dizer, autoridade de divulgar dados estatísticos da criminalidade violenta, porque nós integramos todos os estados através da Secretaria de Segurança, que é a fonte que nos fornece todo o material que nós estamos trabalhando para que a gente possa mostrar à imprensa o progresso do projeto. O senhor falou dessa questão da criminalidade violenta e esses crimes considerados violentos pelo Código Penal brasileiro. Nós preparamos uma arte até para o telespectador entender um pouco quais são esses crimes. Vamos apresentar aqui. Então, homicídios, feminicídios, estupros, tentados e consumados, extorsão mediante sequestro, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, roubo a mão armada, roubo sem arma, sequestro, lesão corporal e cárcere privado. O foco do Enfrente Brasil é combater esses crimes. Perfeitamente. Esses em torno de nove índices que estão colocados aí são os que nós estamos nos preocupando mais. O feminicídio, nós temos uma parceria com o Instituto Maria da Penha, estamos com pesquisadores também nesses municípios, estamos fazendo uma pesquisa muito interessante sobre violência doméstica. Ao mesmo tempo que se desenvolve a repressão, nós estamos fazendo essas pesquisas que vão nos ajudar e muito a reduzir toda essa criminalidade. Isso é importante porque quando nós vemos esses tipos de crimes, a maior incidência, a gente tem que estudar as causas disso aí. Então, nós temos uma geração que praticamente é ófã dos pais. Os pais ou estão morrendo muito cedo devido ao próprio crime ou estão sendo... A composição das famílias mudou muito também, né? Mudou muito a composição das famílias. Então, nós temos uma série de fatores externos que estão dificultando o Estado brasileiro corrigir essas deficiências. Então, quando nós estamos com o Ministério da Saúde, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos... Educação. ...da educação junto, a gente está trabalhando em creches, escolas cívicos militares, saneamento básico, iluminação pública. A Casa Civil nos deu a responsabilidade de priorizar os municípios que receberão dinheiro do programa de iluminação pública. Porque dizem que o melhor policial é um poste com luz. A ausência da iluminação pública favorece, a coleta de lixo favorece. Então, a gente tem a teoria das janelas quebradas, que foi empregada lá em Nova York, no Tolerância Zero, que as pessoas, quando começam a ver aquelas coisas desgastadas, sem controle, sem o Estado estar presente, a tendência é piorar. Mas, se tiver tudo organizado, a pessoa tem até vergonha de sujar. E o senhor falou um pouquinho desses eixos. São quatro eixos que compõem o Enfrente Brasil, não é isso? Sim, são quatro eixos. É o foco territorial, primeiro a gente vai agir em determinados bairros. Que está ocorrendo nesse momento. Que é o que está ocorrendo nesse momento. O combate à criminalidade violenta, a ação cívico-social, que é uma ação posterior, e a governança de tudo isso. Porque nós vemos que o problema de gestão é muito grande. Então, a gestão e governança, muitas vezes o Estado tem o recurso, mas não tem o projeto, ou não sabe empregar o recurso, não sabe pedir uma emenda parlamentar. Então, nós temos sido incansáveis na preparação de todas as secretarias, no intuito de compartilhar esse recurso e bem aplicar com rapidez e sem muita burocracia. E a aplicação do Plano Nacional de Segurança Pública, na verdade, do Enfrente Brasil, ele vai trabalhar com características de cada município? Vai ser customizado, a gente pode dizer assim? Sim, perfeitamente. Por isso que nós escolhemos um município em cada região. Nós tivemos um debate muito grande, por que São José dos Pinhais, por que Paulista no Nordeste, poderia ser outro. Então, vários fatores foram levados em consideração. Qual é aquele município mais central? Qual o município que engloba mais aquela cultura daquela região? E são municípios que ficam em regiões metropolitanas também? Metropolitanas, perfeito. Só uma capital, Goiânia. Porque nós queríamos testar também numa capital. Porque a ideia é que, a partir do ano que vem, esse projeto possa se expandir para outras regiões e para outras capitais, aproveitando o que deu certo e cortando o que deu errado. A partir de fevereiro, quando ele completa seis meses, essa expansão deve ocorrer? A previsão é que em fevereiro, março, por aí ou maio, a gente tenha já um DLS, que é o Diagnóstico Local de Segurança, que nós estamos preparando profissionais com isso aí. Fizemos um convênio com o CONIF, que é o Comitê Nacional dos Institutos Federais, por causa da capilaridade, são mais de 600 campos espalhados pelo Brasil. E já estamos com uma disciplina que é o Tecnólogo em Segurança Pública, uma espécie de uma faculdade. Então, nós estamos preparando profissionais para agir não só nas polícias militares, polícias civis, como também nas guardas municipais, pessoas com experiência, pessoas que tenham condições de fazer esse planejamento e apresentar ao Executivo um plano local de segurança que não envolva só a repressão e que saiba ver as vulnerabilidades daquela região. Porque essa questão social que o senhor falou é determinante também para um aumento ou uma diminuição dos índices de violência. Com toda certeza. Se você não agir nas causas... Se você não tem iluminação pública, não tem saneamento básico, não tem emprego, não tem renda... A gente vai ter uma população que a gente chama que são os nem-nem. Nem trabalham, nem estudam. E esse pessoal é uma fonte de recrutamento do crime organizado. Agora, o senhor destacou um outro ponto importante do Enfrente Brasil, que é essa questão interministerial. Ou seja, vários ministérios trabalhando para que o programa consiga, na ponta, ter resultados. Exatamente. Inclusive, o Ministério da Economia nós chamamos porque nós precisamos de gerar emprego. A geração de empregos é fundamental. Nós temos um trabalho muito bom que está sendo feito pelo DPEM, no próprio Ministério da Justiça, o nosso Departamento Penitenciário Nacional, que é trabalhar com o Senai para profissionalizar os detentos. Porque nós temos um ciclo de crime violento muito grande. O elemento vai preso, o presídio, às vezes, aperfeiçoa a criminalidade, em vez de ressocializar. Essa é uma realidade que o nosso secretário lá do DPEM está trabalhando para mudar, para que ele possa voltar para a primeira fase. Ou seja, ser um elemento produtivo e não caia só na criminalidade, na prisão, na criminalidade, na prisão. Então, isso é fundamental que se diga. Um trabalho que está sendo feito, muito bem feito, dentro de todos os presídios. E a questão da tecnologia, fundamental também na repressão ao crime? Nós estamos investindo muito em tecnologia. Acabamos, recentemente, de fazer um projeto para todos os estados que apresentassem inovações tecnológicas e que deram resultados. Então, ele apresenta um sistema informatizado de denúncia, ou CAD, que é uma central de atendimentos de denúncia. E aquilo está dando resultado, baixou a criminalidade, está dando. E foi feita uma avaliação entre a DETIC, que é o Departamento de Tecnologia e Informação do Ministério da Justiça, de todos os nossos tecnólogos em informática. E, no final do ano, vamos integrar o Oscar da Segurança Pública, que vai ser os estados que apresentaram inovações tecnológicas com melhores resultados. Serão as nossas startups da segurança pública. E o Big Data? Ele está diretamente ligado ao Enfrente Brasil. Perfeitamente. O Big Data é um grande banco de dados com armazenamento. E a nossa ideia é que, usando a inteligência artificial, inteligência das coisas, tudo que há de mais moderno, a internet das coisas, a gente possa, ao final do mandato do governo Jair Bolsonaro, apresentar uma inteligência preditiva. A mancha criminal, ela varia, ela tem uma mobilidade muito grande. Então, hoje ela está aqui, quando você pressiona, ela muda de estado ou muda de bairro. Então, com isso, a gente vai avaliar, porque esse, baseado na alimentação, nos BI que nós vamos fornecer, a gente vai informar para a polícia, olha, tal local é mais vulnerável, tal horário, tal dia da semana. Isso é a grande aspiração que o Big Data vai fornecer ao final. E são 32 milhões de reais de investimento do Ministério? 32 milhões de reais de investimento do Ministério, mas cada Ministério vai aportar algum recurso, que nós vamos saber a partir de final de outubro, quando esse DLS ficar pronto, o diagnóstico local de segurança, e o que couber a cada Ministério, construção de creche, melhoreia das escolas, as escolas cívico-militares, o que nós vamos fazer nas OPA, né? Então, vamos trabalhar com esse pronto atendimento, com a saúde, para que volte à normalidade. O médico possa ir ao seu posto médico, o professor possa ir à sua escola, sem medo de ser assaltado, sem medo da violência. E ele está funcionando o Big Data nesse primeiro momento, nesses cinco estados que fazem parte do Enfrente Brasil, e também no Ceará, porque ele foi gestado ali na Federal do Ceará, é isso? Um protótipo, pelo menos? Nós temos um convênio com a UFC, o nosso delegado é, junto com o professor Macedo, já vem trabalhando nesse convênio que já existia, nós temos continuidade. O Ceará está um pouco mais avançado nessa área de tecnológica, e todos os cinco municípios já estão, mas hoje o Sinesp é uma realidade da integração. Tem estados que usam só o Sinesp, o 190 funciona por conta do Sinesp. Então, todos esses dados informatizados que nós estamos fornecendo com delay, com retardo de três meses, diferente de todos os outros organismos que divulgavam dados da violência, que tem um delay de dois anos. O nosso delay são de três meses. E podem me perguntar, mas, general, por que não fornece do mesmo dia, já que o senhor tem diariamente essas informações? Porque nós temos que confirmar, precisamos fazer um cheque com tudo o que está acontecendo para não fornecer alguma coisa que não esteja estatisticamente correto. Perfeito. General, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Eu volto daqui a pouco com o Secretário Nacional de Segurança Pública, aqui no Brasil em Pauta. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o Secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo. Qual é o investimento que o Big Data vai ter nesses quatro anos para colocar, para até subsidiar o Enfrente Brasil com essas informações estratégicas, secretário? O investimento total do Big Data, Paulo, é de 32 milhões nos quatro anos. Então, com esses recursos, nós vamos procurar entregar o final do governo Jair Bolsonaro, todo ele funcionando, como eu falei, com a inteligência preditiva, que é a grande novidade que nós vamos oferecer a todo o sistema de segurança pública do nosso país. Um outro trabalho interessante nessa área de tecnologia é o Banco Nacional de Perfis Genéticos, também fundamental nessa elucidação de crimes e na prevenção também. Esse é outro projeto estratégico do ministro Sérgio Moro, que colocou como desafio para nós. O objetivo, a meta é 60 mil coletas dos apenados até o final do ano. Nós já temos, só faltam cinco laboratórios em cada capital de Estado. Dois nós devemos entregar agora. Então, vamos ficar até o final do ano, nós entregamos mais os três, para que toda a rede nacional seja coberta com esse Banco de Perfis Genéticos. E também acreditamos que com essa pele anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi entregue ao Congresso, a gente possa ter mais liberdade de, cada vez mais, coletar o DNA de todos os presos que estão passando por esse regime dentro das penitenciárias nacionais. Se eu não me engano, no último balanço, são mais de 17 mil perfis cadastrados. Nós já estamos com mais de 20 mil perfis cadastrados. Ah, mais de 20 mil perfis cadastrados. E o nosso objetivo é chegar ao final do ano com todos esses laboratórios instalados e com a permissão para que possa coletar mais e mais, nós estamos fazendo multiplicadores da coleta do DNA, que não pode ser qualquer um. Parece aqueles filmes que você vê nos Estados Unidos. A gente está se aproximando disso, ou seja, essa questão da tecnologia para combater o crime organizado. É, cada vez mais o ministro Sérgio Moro tem colocado que a gente tem que ter um grau de resolubilidade dos crimes maior. A média nacional diz, eu não tenho esse valor certo, é que 8%, então você veja, 92% dos crimes não chegam à conclusão. Então, você chega a quê? O crime compensa no país, porque nós não chegamos ao final. Então, a ideia é a elucidação do crime. Apoiado nesse banco de perfis genéticos, no SINAB, que é outro, que é o banco de perfis balísticos, e no banco multibiométrico, que vai englobar tudo, a gente possa ter um apoio muito grande em tecnologia às investigações. Porque determinado crime só se consegue com o DNA. Outros têm que rastrear o explosivo, saber o que ocorreu, quem foi que fabricou, quem foi o primeiro comprador. Isso vai facilitar e muito. Então, é a tecnologia ajudando nas investigações. E a Força Nacional de Segurança Pública também está atuando nesses cinco municípios iniciais do Enfrente Brasil. Como que vem sendo a atuação da Força nesses municípios? A Força Nacional, ela foi um programa criado em 2004, que tem dado muito certo. Esse programa, ele como que usa muito os estados, porque toda a composição eu tenho que tirar dos estados, um pouquinho de cada um. Os estados solicitam também a atuação da Força junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública? Muito. E eles têm uma recompensa, porque tem um kit que é dado a cada militar que eles emprestam. Então, nós pagamos com alguma coisa em munição, em equipamento, coletes, para que aquela polícia se sinta recompensada ao emprestar esses profissionais da segurança pública. Então, em cada município, nós temos 80 policiais militares e em torno de 20 policiais civis, para ajudar também nas investigações, para que a gente possa acelerar essas investigações. Também é muito importante dizer que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça também estão dentro dessa corrente unida para agilizar a resolubilidade dos crimes. E, como o senhor falou, esse primeiro eixo, essa primeira etapa é o eixo territorial. Já estão ocorrendo operações e os balanços são satisfatórios, pelo que eu vi no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nessa primeira semana de 30, de agosto a 6 de setembro, não é isso? Com certeza. Já são muito satisfatórios. Tivemos grandes apreensões, em conjunto com a PRF, a PF, a Força Nacional, as Polícias Militares Estaduais, as Polícias Civis, e também se apoiando muito em outro grande projeto do Ministério de Moro, que é o Fronteira Integrado. O Fronteira Integrado, ele reforça o policiamento nas áreas de fronteiras. Como nós temos uma fronteira muito vulnerável, principalmente a TRIPS, em Foz do Iguaçu, nós estamos entregando um Fusion Center, o primeiro centro integrado de operações de segurança pública, nessa fronteira, no valor quase de 40 milhões de reais. Em dezembro, se não me engano, vai ser entregue. Isso nos facilita muito, porque essa comunicação, o compartilhamento da inteligência, que antes não existia entre União, Estados e Municípios, hoje está muito ágil. Eu digo, essa grande redução que nós temos, uma média de 23, é fruto dessa integração. E os municípios estão se valendo desse grande patrulhamento das fronteiras. Nunca antes, nesse país, se teve o número de apreensões de droga, de contrabando, de descaminho, como nós estamos tendo agora. Foram mapeados todas as principais rotas, Rota Caipira, Rota dos Solimões, e a presença do governo em cima dessas rotas tem desalimentado o crime organizado. Porque o fornecimento, vamos dizer, o oxigênio que alimenta o crime organizado, vem de países vizinhos, que são os grandes produtores da droga. Nós não produzimos droga em grande escala, cocaína. Temos o polígono da maconha, mas muito pouco em relação ao que a gente recebe de outros países. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o Enfrente Brasil, esse policiamento nas fronteiras, as fronteiras do Brasil, terrestres e marítimas, são extensas. A própria presença das forças, ela já acaba inibindo o crime organizado? A presença da força, ela sempre inibe, mas ela não vai resolver se ela não tiver resultado, como eu falo. Então, não adianta a gente estar presente, as forças armadas sempre estiveram presentes em toda a fronteira. Como você bem sabe, eu comandei a Amazônia e comandei o Centro-Oeste também, mais especificamente o estado do Mato Grosso, fui comandando a brigada lá. Então, essa fronteira do Centro-Oeste até o Oiapó, que eu conheço muito bem. Nós já estamos presentes, temos o poder de polícia, mas nós não temos a inteligência capaz de levantar por onde estão as principais rotas. Onde estão? Porque a criminalidade, ela se reinventa a cada dia, a cada hora. Ela está sempre inventando coisas novas. E a gente tem que ter scanner de pessoal, body scan, temos que ter scanner de carreta, temos que ter drone. Então, toda a tecnologia tem que estar disponível. O que é que as forças armadas estão fazendo com o SISFROM, o Sistema de Vigilância e Monitoramento de Fronteira, que já está perfeitamente integrado com o nosso fronteira integrada. Então, nós estamos juntos, Segurança Pública e Forças Armadas, pela primeira vez compartilhando a inteligência e obtendo esses resultados expressivos que nós estamos vendo. No Enfrente Brasil, a gente apresentou esses crimes violentos. Existe algum crime principal que está sendo combatido e que leva à diminuição dos índices de outros crimes? Todos os crimes estão combatidos ao mesmo tempo? Existe um foco inicial nesse primeiro momento? Os crimes violentos são consequência dos três eixos que o ministro Moro colocou para a gente, que é o combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos. Então, o ministro Sérgio Moro estabeleceu como meta que cada Estado crie uma delegacia anticorrupção. Então, nós criamos um programa que se chama PFPJ, Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias. Então, nós estamos percorrendo as capitais primeiro dos Estados que foram contemplados com cinco municípios, levando grandes investigadores, renomados investigadores da Polícia Federal e da Polícia Civil com resultados e eles fazem palestras para um núcleo de 50 policiais civis que servem de núcleo da formação dessas delegacias anticorrupção. Porque a gente vai agir em cima no crime do colarinho branco, que é quem organiza e quem fornece toda a estrutura para o crime organizado, para os soldados do crime, que é a ponta da linha. O ministro Sérgio Moro, ele tem inspirações em outros países, por exemplo, a Itália, nessa questão do combate ao crime organizado, naquele trabalho que eles fizeram ali na década de 90 e tal. Todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo também tem inspiração em outros países? Nós fizemos, antes de iniciar o Enfrente Brasil, uma pesquisa, tanto nos projetos nacionais quanto internacionais. Então, eu tenho uma experiência muito grande na Colômbia, porque fiz cursos lá, vivenciei na década de 80 toda aquela problemática dos quatro movimentos de guerrilha. Nesse momento, eu fiz um curso na Colômbia, conheci todos os generais que estão atualmente no poder e nós discutimos muito a criminalidade na Colômbia. E hoje, a Colômbia apresenta índices muito bons, que é o caso que eles acabaram o cartel de Medellín, o cartel de Cali, o próprio Bogotá. Então, essa realidade mais semelhante à nossa, de América Latina, foi muito estudada. Como também tivemos realidades na Europa, nos Estados Unidos, vários projetos foram estudados para que a gente montasse em frente ao Brasil. Então, nos inspiramos muito, tanto no exterior quanto nos países vizinhos e alguns projetos como o Pernambuco mais pacífico, tudo pela paz, vitória pela paz. Então, vários estados têm projetos que estão dando resultados. Mas eu digo, os que são melhores pontuados são quando a gente vê o governador à frente, a segurança pública unida, todos coesos trabalhando com o único objetivo, que é fornecer mais segurança à sociedade. E os índices de criminalidade no Brasil vêm caindo, não é isso, secretário? Inclusive, eu creio que é o setor com maior resolubilidade do governo Jair Bolsonaro. Todos faziam o que a gente poderia conseguir de 3% a 6% com um ano de governo. Nós, com quatro meses, atingimos uma média de 23%. Isso eu penso e começo a meditar, a fazer uma reflexão, uma autocrítica. O que foi que levou a isso? Ninguém esperava. E eu levantei vários itens que podem ter sido consequência para essa redução. Então, a transferência das grandes lideranças criminosas. Há quanto tempo se projetava tirar a liderança do PCC de presidente prudente de São Paulo? E nunca se fazia. Há mais de 12 anos eu ouço falar nisso. A primeira operação que o ministro Sérgio Moro desencadeou foi a transferência dessas lideranças criminosas. Para desarticular essa rede. Quebramos, então, essa cabeça que manobra a rede e levamos para os presídios federais. Os presídios federais têm outro regime disciplinar. Tem um regime disciplinar diferenciado, a visita íntima é proibida. Outro sistema de segurança. Tem outro sistema de segurança. Então, nós conseguimos quebrar essa coordenação. Eu chamo a holding do crime organizado. Eles ficavam de dentro dos presídios controlando as suas facções criminosas. Então, eu acho que isso foi uma grande consequência. Além dos decretos do armamento que o presidente tem colocado, da pele anticrime, dessa união Estado-município e União. Então, isso é fundamental. Então, foram vários fatores que são consequência. Da própria sociedade brasileira entender que esse é um dos problemas do país também? Com certeza. Então, a sociedade brasileira entendeu e está apoiando essas medidas. Está junto com a segurança pública. Nós temos as polícias comunitárias que têm dado um resultado excelente. Uma valorização das guardas municipais. Um emprego melhor da segurança privada. Do transporte de valores. Isso tudo está emanado. O agente penitenciário. O agente sócio-educativo. Então, há uma preocupação geral. Inclusive com a qualidade de vida desse pessoal. Você vê que eu estou usando um bóton que é amarelo, que é o mês de setembro que combate. A gente faz uma prevenção ao suicídio, principalmente na segurança pública. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Porque o índice de suicídio é maior do que os policiais mortos em combate. O ano de 2018, nós tivemos mais de 100 profissionais de segurança pública que se suicidaram. E tivemos em torno de 80 que foram mortos em combate. Então, a gente tem que se preocupar em valorizar o profissional da segurança pública. Secretário, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Brasil em Pauta. Foi muito bacana ouvi-lo, esses esclarecimentos, esses projetos para o futuro. Eu que agradeço, Paulo. A oportunidade de a gente divulgar o que o ministro Sérgio Moro está fazendo no Ministério da Justiça. Um trabalho integrado. A criação da Secretaria de Operações Integradas foi outra coisa sensacional. Então, foi tirado da Senaspe as operações e a inteligência para ficar só uma secretaria dedicada a organizar e integrar o trabalho da segurança pública na parte de operações. Então, foram várias iniciativas e o resultado é esse que nós estamos vendo. Já deixo o convite para o senhor voltar aqui quando o Enfrente Brasil estiver em próximas etapas. Com certeza. Agradeço muito. Obrigado. Eu conversei com o Secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.